Olá pessoal, nessa videoaula vou explicar para vocês como que eu faço o bico desse tapete aqui que foi muito pedido para mim, como que eu faço o meu bico, certo? Do meu tapete oval. Aqui eu já tenho a videoaula desse botãozinho de flor no meu canal, essa flor aqui é a florizadora da Diandra e eu vou explicar para vocês como que eu executo. Essa parte aqui pessoal eu faço com agulha 3,5, essa aqui eu já faço com agulha número 4 e essa parte rosa aqui eu faço aqui com o fio 6 e com agulha 3,5. Aqui que é o bico eu faço com agulha número 4, então eu vou demonstrar para vocês como que eu faço o bico desse tapete, vamos lá? Eu desmanchei o meu pedaço aqui para me mostrar para você, porque vocês aqui eu já fiz o meu pedaço, então eu vou iniciar aqui para vocês mostrar como que eu faço, certo? Então você vai pegar a agulha e vai colocar num desses furinhos aqui do ponto alto, bem no pezinho dele de cima e vai fazer 3 correntinhas de ponto alto e mais 3, aliás 3 correntinhas de ponto alto, mais 1, vamos formar 4 ponto alto, desculpa, 4 ponto alto nesse mesmo pontinho aqui, certo? Agora você vai fazer 1, 2, 3 e 1 ponto picô aqui em cima, vai laçar, vai pular esse aqui e vem para o próximo e faz aqui nesse lugar aqui, você vai fazer mais 4 ponto alto aqui, certo? Certo? Ó, 2, 3 e 4, certo? Ficando dessa forma aqui, certo? Agora você vai pular 1, 2 e no terceiro você vai fazer 1 ponto baixo, faz 1, 2, 3 e 4. No mesmo lugar você vem aqui e faz 1 ponto baixíssimo, certo? Dessa forma aqui, laçou, pula 1, 2 e no terceiro você vai repetir o leque com 4 ponto alto dentro do mesmo ponto da base, no pezinho do ponto alto e faz 1, 2, 3 e faz aqui o seu ponto picô, certo? Faz aqui, pula esse aqui e nesse próximo você repete 4 ponto alto no mesmo ponto alto no mesmo ponto da base, dessa forma vai ficar até o trabalho. Ficando desse jeito, vem aqui e pula 1, 2 e no terceiro você faz 1 ponto baixo, 1, 2, 3, 4. No mesmo ponto da base, você faz 1 ponto baixíssimo, certo? Vem aqui no primeiro, segundo e no terceiro e faz 1 ponto baixíssimo, certo? E fecha, certo? E arremata a sua linha. Dessa forma aqui você vai trabalhar esse lado aqui do tapete. Essa é a primeira carreira nossa, aliás, aqui pessoal, eu fiz 3 aqui, é 4 pontos no mesmo ponto da base, certo? É 4, não 3, 4 pontos no mesmo ponto da base. Não pode ser 3. Vem aqui e faz 1, 2, 3, 4. No mesmo ponto, 1 ponto baixíssimo. Dessa forma, vem aqui no pezinho do ponto, você vai fazer aqui 1 ponto baixíssimo. E vai arrematar a sua linha. Você vai trabalhar essa volta toda do tapete, a primeira volta inteirinha do tapete, dessa forma. Agora eu vou mostrar pra você como que eu vou fazer a segunda parte, segunda camada. Olha aqui, pessoal, agora aqui você amarra a linha e vem num desses bloquinhos aqui, ó, e você vai fazer aqui 1 ponto baixo pra dar início. E vai subir aqui mais 2 pontos de correntinha. Você vai laçar, porque esse aqui já equivale a 1 ponto. Vai laçar e vai fazer aqui 1 ponto alto, mais 1 ponto alto, mais 1 ponto alto. Nós vamos ficar da mesma forma, sempre trabalhando com 4, certo? Com os 4 aqui, mais 3 correntinhas e fazer o picô novamente. Dessa forma aqui, nós vamos trabalhar essa parte. Aqui, você vai trabalhar novamente, fazendo aqui, os pontos altos desse lado, que é o leque de 4 pontos altos. Dessa forma aqui. Agora aqui, pessoal, você vai pegar essa parte aqui e vai colocar a sua agulha aqui entre os pontinhos de trás. Aqui desse leque aqui, você vai pegar entre esses dois pontinhos aqui, ó, da frente desses dois pontos altos aqui, você vai pegar aqui por trás, ó. Você vai colocar a sua agulha aqui, mas pegue nas duas cordinhas daqui e nas duas cordinhas daqui, ó, do primeiro e segundo ponto alto. Porque, pra que ele fique bem firme, você vai laçar, faz 1 ponto baixo dessa forma e faz 1, 2, 3, 4 pontos de correntinha. Vem aqui, ó, agora entre eles aqui, ó, entre esses dois aqui, ó, certo? Coloca a sua agulha, entra aqui e faz aqui 1 ponto baixo, ó. Dessa forma aqui, você vai trabalhar, agora, a volta toda. Laçou, vem aqui nesse pontinho aqui, faz seu ponto alto, faz as 4 correntinhas de ponto alto aqui, ó. E repete o ponto picô, ó, as 3 correntinhas de picô, novamente. Como nós fizemos lá no início, lá de todas as voltas inteiras, você vai repetir aqui, ó, desse lado, os 4 pontos altos. A única diferença é onde a gente vai fazer daquela forma ali, pegando, ó, como que vai ficando, ó. Vai ficando dessa forma aqui, seu trabalho, ó. Ele tá aqui atrás, ó, bem presinho, certo? Aqui, você vem aqui entre esses dois pontos da frente, mas na parte de trás, coloca a sua agulha aqui, pega as duas cordinhas, e aqui desse lado, novamente, pega tudo junto, e faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Vem aqui entre eles, ó. Agulha, não laça, só pega, ó. Entre os dois pontinhos, e passa a linha aqui, e faz um ponto baixo. Laça novamente, e vem aqui, fazendo. Dessa forma, você vai trabalhar a sua volta toda do tapete. Eu executo dessa forma aqui, o meu tapete. Certo? Dessa forma aqui, ele vai ficando assim, ó. Quando você fazer, ele vai fazendo dessa forma aqui. Agora, você vai fazer a volta toda, dessa mesma forma, fazendo. Aqui, vou dar mais uma explicação pra vocês. Aqui, eu fiz meus quatro pontos. Agora, um, dois, três. Picô. Aqui, novamente, eu vou fazer os quatro pontos altos aqui, desse lado aqui. Pra que nós faça o nosso ponto leque aqui, desse jeito aqui, formando com ponto picô. Certo? Assim. Está ficando dessa forma. Sempre com quatro. Vem aqui, entre os dois aqui. Coloca a linha aqui. Agulha. Ó, entre os dois. E, laçou. Puxou. Puxou. E faz um ponto baixo. Dessa forma. Faz uma, duas, três, quatro correntinhas. E entre eles aqui. Entre na mesma cor aqui. Você pode olhar que é a mesma cor da linha. Vem aqui e faz um ponto baixo. Vai formar a argolinha aqui atrás. Laça. E já vem no próximo aqui. E continua o seu trabalho. Dessa forma aqui. A volta toda, você faz desse jeito. Tá bom? Continua, então, que eu vou continuar o meu. Agora, eu venho aqui, pessoal. Nesses, qualquer um desses aqui, dessas argolinhas aqui. Coloco minha agulha aqui. E, novamente, eu vou fazer aqui, os três pontos altos. Primeiro ponto alto e mais três. Que significa quatro pontos altos para o mesmo ponto da base. Quatro pontos altos aqui. Sempre formando o picô, certo? Forma seu pontinho picô aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Fecha o ponto picô. Vem aqui dentro e repete a outra parte do leque. Formou assim os quatro pontos do lequinho. Ficou dessa forma aqui. Agora, aqui, pessoal, você vai fazer uma correntinha só. Só uma, certo? E você vai vir aqui nesse próximo ponto aqui, ó. E vai ficar, vai fazer aqui dentro, outro leque. Eu vou fazendo o meu leque aqui e você faz o seu aí. Se você tiver o ponto muito solto, pessoal, nem precisa você fazer esse pontinho aqui, certo? Vem aqui, faz um ponto baixo. Laça e vem para o outro lado aqui, ó. E faz o seu pontinho aqui, certo? Dessa forma aqui. Assim, você vai fazer o seu ponto leque desse lado aqui. E vai trabalhar a volta toda. Eu vou fazendo o meu leque aqui para me mostrar para vocês como que vai ficar. Quando você terminar aqui, você faz a correntinha de ponto aqui, ponto baixo. Da mesma forma. Vem aqui no terceiro ponto aqui dessas quatro correntinhas aqui. E você vai fechar com ponto baixíssimo. E vai cortar a sua linha, arrematar, certo? Então, é isso, pessoal. Depois que você terminar, seu bico vai ficar desse jeito aqui como o meu. Bem acabadinho, tá? Eu vou deixar a minha foto aí na descrição do vídeo, do tapete, para vocês verem como ficou. Qualquer dúvida, pode entrar comigo em contato ao da Celina e Crochê pelo Facebook. Ficando desse jeito, olha como fica bonito o nosso trabalho. Dessa forma, espero que vocês tenham gostado mais dessa vídeo aula. Se inscreva no nosso canal, compartilha nosso trabalho e até a próxima, pessoal.